E contribuintes de Estrela, Arroio do Meio, Lajeado, Itaquaria e Teutônia receberão um comunicado da Receita Federal para realizar o ajuste nos dados informados da Declaração de Imposto de Renda do ano passado. Conforme a Delegacia Regional da Receita Federal, os problemas vão desde falhas até o envio de dados incorretos ou informações inconsistentes na Declaração. Quem não retificar a Declaração poderá pagar uma multa de até 225% sobre o valor de imposto devido. De acordo com a Delegacia Regional da Receita Federal, com sede em Santa Cruz do Sul, todos os contribuintes que receberem o comunicado precisam fazer o ajuste na Declaração diretamente no site da Receita. É necessário acertar as informações, pois há multa para quem deixar a Declaração Errada no sistema é alta. Depois de passado o prazo de ajuste, em março, os contribuintes que não informarem com precisão serão chamados e receberão a multa, que como dissemos, vai de até 225% no valor do imposto devido à Receita Federal. Já a consulta dos lotes residuais de restituição de Imposto de Renda de pessoa física referente aos anos de 2008 e 2016 já estão disponíveis para consulta, que pode ser via internet ou por telefone. O número telefônico para informações é grátis e é o 146. De acordo com a Receita Federal, o pagamento das restituições será feito na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro.